. 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 Eu vi na galera, todo mundo olhando A raça no meio da minha Sentado e olhando pra trás Ele virou agora, então tava todo mundo olhando Parece aquela de personagem Quanto é que ele faz isso aí? 20 anos já 20 anos Explica a sua situação pra ele, pai Pra ver se ele consegue te ajudar Mostra a barriga pra ele ver O buchinho mesmo, quer ver o buchinho? Aí sim, tá cultivando bem O buchinho do Guaraná Eu sou do celular, tá ligado? Eu sempre começo a manhar Eu não tenho foto Aí tô muito grandão Como é que eu faço pra ficar nesse jeito? Você quer ficar igual a ele, pai? Quero, pelo menos tentar, né? Quer chegar no jeito mesmo? O que você acha? Tudo tem um começo, né? Tem um começo Você tem quantos anos, pai? 24 Pra tudo na vida tem jeito Você não pode acreditar que ninguém, certo? Se eu conseguir, você também consegue Entendeu? Então é questão de você pôr credibilidade na sua vida É o quanto você tá disposto O quanto você tá disposto a abrir mão das coisas Entendeu? Então, se você vier com o ar, você pode seguir Esse buchinho aí vai ser primeiro E o bichão é nutricionista, pai É, nutricionista Assusta? O segredo é... É a dieta Falei pra você hoje É a dieta É nada radical Entendeu? Não é essas dietas loucas aí Que você vê na internet Que nem só pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Se não é isso É você mudar seus opções alimentares Entendeu? Qual a chance Eu vou mudar Será que eu consigo mudar seu apelido? De giga pra alienígena? Já tá virando alienígena Já tá virando Ih, bicho Alienígena ou não é, pai? Qual a chance De você dar uma ajuda Pro menino aí, pai Uma oportunidade Uma pessoa normal É que ele não é atleta Não é Nem fitness Nem fitness é, pai Não E ele quer mudar de vida, pô Vamos mudar Graças a Deus Hoje eu sou formado A Júlia é formada E a gente atende No tipo de povo Principalmente O público geral Que quer procurar saúde Quer mudar um pouco A estética Então tem segredo, pô A gente fazer uma parada Legal mesmo Dá pra fazer uma avaliação lá, pai? E aí? Já marca isso Vai fazer Vai começar a focar Toda vez a gente Vai começar a manhã Rola lá no consultório Não, a gente quer ir ao consultório, pai? Lá na moca Apertinho daqui Tem vaga pra ele amanhã lá? Brotar lá? Vai dar Fazer uma avaliação Você não quer mudar de vida, pai? A gente já tira Suas gorduras Hoje é uma outra dieta Que chega na hora É, seu novo coach, pai Entendeu? Se você não Aí ferrou, pai Sabe por quê? Tô guru Dá pra comer Um bagulho errado Bichão aí vai Vai pegar no seu pé, pai Não, não vai me comprometer Ele tem que sair tão longe Não vai gostar Mas, cara, dá pra fazer Tranquilo Uma dieta O jeito assim Não vai ser nada radical Mas Nas quantidades certas Tá tudo calculado Certinho Tenho certeza Que vai ser Requisitado Caraca, pai As mães já estavam Fofocando ali, velho Ei, fofoca, hein, fi Tá ali, fi Pô, mano Já dá lá As duas ali, ó Permiso Você acha quanto tempo Dá pra ver a mudança aí Se ele Um mês, pai Pra perder esse bucho aí Não, vai perder tudo Mas já perdeu Uma boa mudança A longo prazo Eu sou Pender barriga É, mas aí Fala que você se sente mal Você falou hoje pra nós Não, eu sinto mal, mano Deixa eu ver Mostra aí de novo Bichinha, mostra a bichinha Aí vai uns Sinceridade Uns 90 dias aí A gente tira essa E aí, pai Vai entrar nesse trampo aí? Acho que já entrei Entendeu? Mas o bagulho é 100% Demorou, então Bora Valeu Agora vamos tentar Achar uma camiseta Pra mim ali, pai Pra você? Pra mim Mas você chega na loja Pedindo o que? Camisa de obeso? Ou o que que é? Ah, então Fala, mano Precisa uma camiseta Comicida Que fecha na galera Nossa O pescoço, né, mano? O pescoço Caraca, é difícil, hein Marcele Ele quer achar uma camisa Será que nós conseguimos Achar a camisa pra ele? Camisa ou camiseta? É tipo essas assim? Não, que entra nele Alguma coisa aqui Ah, tá Qual a chance, pai? Ele não queria Por que ele não entrou? Não Aí eu falei Não, pelo menos Uma calcetinha De uma camisa Aberta Que não fecha o colarinho Ah, cara Tá vindo esse shopping Que eu ia achar Vamos ver? Vamos ajudar, pai A comprar uma camisa? Isso é bem difícil, né? Pode ser complicado Eu acho que acha Eu quero ver Também quero ver E se acha O bom é que fecha o colarinho Mas vai achar, pai Nem que nós manda fazer Na hora, lá Não, puxadinha Estilo Estilo formal, entendeu? Não, não Não vai ver Ah, pai Só mais uma regata Aí se já quiser Tá muito exigente, pai Não, mas Uma camisa Não entra, velho Vamos ver, vamos ver Vamos dar a volta Aí pra ver Mano, a galera buga, velho Todo mundo dando um rolezinho Nos shops Você curte essa loja aqui, né? Pai de tênis Tá bem de sair da loja aí Ô, moço Tá bem aí? Só de boa aí? Desculpa te atrapalhar Tá atrapalhando não, pô Ó, tamo junto aí Só no rolezinho no shopping? Eu trabalho aqui na festa Ó, tamo junto aí, pai Depois passa aí Morou Tamo junto Tá atrapalhando não, pô Obrigado aí, pai É nóis Cara, vamos achar Blusas pra você na onde, pai? Obeso? Normalmente você compra Não vai em shopping Comprar camisa Não Costureira? Você tem uma costureira? Tem que mandar fazer, né? Caraca, velho Vamos ver Vamos achar Vamos ver Será que tem aqui, pai? Na Erin? Vamos ver aqui, né? Vamos ver se tem as traje aí Olha aí, pai Uma chance Tem camiseta, né? Procurar uma vendedora aqui pra ajudar nós Tem que ser estrangeiro, né, mano? Camisa pra linha ninja, né? Será? Dá pra dar um rolê, não dá não? Ainda dá pra ir pro rolê, né? Vamos ver Eu vou te patrocinar uma costureira, pai Pra arrumar pra você aí Um faiate, né? Um faiate, algo assim, cara Caraca, dá pra dar um rolê, mano? Caraca, dá pra dar um rolê, mano 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 Verdadeira alienígena Pai, eu trouxe a rosa pra você experimentar Não quer trocar, não? Rosinha, pô Rosinha, pô? Rosinha, né, mano? Pra chegar, chegando Mano, você passou por um processo de entrar no bagulho químico? Tá brincando? Caraca, caraca O bichão tá pronto, velho Ô, meu, Rosinha, como é que tá? O bichão entrou no manjo, no radiação Não tem que tirar a camisa sozinho, não, pai Caraca, pai Vai rasgar a camiseta Caraca, quem manda essa entrada, pai? Caraca Tipo assim, ele entrou numa máquina de radiação e saiu Mano, bugando, velho Tá mó treta pra tomar uma regata Imagina pra ir no avião, viajar uma porra dessa Gostei, hein, pai Mas sabe qual que era a ideia? Sem camisa era a melhor, velho Sem camisa? Mas aqui ficou legal, ficou curtinho, mano Dá pra usar, passa O problema é só pra tirar, né? Tá o preço, pai? Caraca, não entra, velho Mas essa é a maior que tem na loja? É a maior, XXJ Pode ver, que tem isso Pô, e agora, velho? Como é que você vai pro consultório? Pô, eu faço uma camiseta pra trampar, tá ligado? Pra atender o consultório bonitinho, mas, mano Só se for com o bagulho aberto, né? Mas, porra, atender uma velha lá desse jeito não dá não, pô Não dá, meu pai Pode ser no Hulk Olha, quando vai pro camisa Como o que? Calma, meu Só arrasou o bagulho, pai Não tem ninguém, não Tem gente que nada aconteceu Vem o tipo de tré, qual que é, o tamanho Pegaram o tamanho errado, não pegaram, não XXL, velho Caraca, acho que é maior que tem Você quer ficar assim mesmo, certeza? Não consegui comprar uma camisa Um pouquinho mesmo Só quero me comprar uma camisa, né? Tem que atender de camisa Pegar para o consultório Caraca, vamos tentar outra loja, pai? Vamos, bora Vou levar a Rosa, né, rapaz? Gostei da Rosa, pai E a Rosa é um presente meu Pra você lembrar de mim Fechou? Deixa eu lá acertando lá A Rosa é um presente, pai O dia que você estiver no Jets, lá lembrar de nós Primeiro passo foi dado, né, uma regatinha Agora vamos achar uma camisa social Pô, irmão, agora sim, né Quando a gente foi no Jets aí, já tô No style do Alienino Mano, elas tão falando até agora Não cansa de treinar a língua, não Eu tô organizando a viagem aqui, meu filho Que viagem? A CISTA A CISTA A CISTA PRO-TROS Tô bugando, pai É a maior que tiver, né, pai? O lençol, não tem o lençol aí, não? Se tivesse o lençol, seria a melhor, pai Tá com oito Tá com oito pra quê? O problema é o seguinte, ó Ela pode ser que sirva no seu ombro, mas fique larga Mas isso aí nós contratar o paiate, pai Mas quer ver se entra lá, pai? Vamos ver, né? Vamos ver Foda, mano, o cara levou radiação aí de algum... O problema é a lateral E o ombro, né? O ombro Tinha que ser o... É que ele prefere por necessidade Caraca, velho Rapaziada, você que tem... É costureira, é alfaiate Nem sei se existe isso Entre em contato aí com alienígena, né? Vamos tentar ajudar... Não dá, nada entra nele, cara Tamo escolhendo o oito e não entrou nele O oito é o último? É E ficou largo, ficou Ficou largo? Ficou, todo... Tá bom, obrigado a vocês Caraca, pai É a maior que existe, não tem marco Porra, velho Ah, rapaziada bugando ali O cara ficou meio palma Ué, pai, vai pra aí por quê? Legal, três anos, né, pai? Tá de metrô? Metrozão, tô sem patrocínio, filho Agora vem da de metrô Mas patrocínio do quê? Tô sem patrocínio de suplemento Nossa, qual a chance, pai? Metrozão mesmo? Você mora na Moca, mas é uma estação de boa, né? Caraca, a situação Essa é a realidade dos sem patrocínio Nossa, pai Esse é o Brasil de verdade Seguinte, pai, eu vi que você tá sem patrocínio Cadê o meu pré-treino? Eu trouxe um pré-treino pra você experimentar Você conhece a Groove? Eu conheço E... Sei lá, eu queria ver se você gostasse Eu ia mandar a proposta pros caras lá Você conhece a Groove? O que você acha? Cara, eu ouço, hein? Olha o japonês aí, pai Já vendi muito bagulho pra ser japonês, hein, japonês Fala aí, não fala, né? Não, não, acho que nunca tomei nada desse cara Nunca, né? Vendi as creatinas vencidas lá Tá bem, japonês? Tô bem, mano Tama aí Tama aí Tama aí Pô, só de boa, pô Tá bem? Tô bem Tama aí, pai Parei e comecei a trampar, velho Aí eu parei de treinar Que não tá dando tempo Mas eu vou voltar a treinar Pô, tem que treinar, pai Sorvetão aí, ó Vai derreter, pai Herói Vai sair no canal Meu primo Você não gosta do meu primo, pai? Porra, pai Aí sim, mandou na lata, hein? Não gosta do Lucas Neto, pai Vamos aí Você conhece o alienígena aí, pai? Não conheço, pô Eu não assisto vocês, cara Não, mano, mentira Tá olhando torto, pai? Assustou com o menino aí? Olha os caras, pai Vai comemorar o aniversário do cara aqui Vai comemorar, pai? Vai comemorar na onde? Aqui? Como? É, já comemoraram Vocês comemoraram como? Assinou o Sonic lá, pai Soniczão? Vocês não vão jogar um game lá em cima, pai? A gente já jogou Hã? A gente jogou também Jogou mesmo? Acabou o crédito? Nossa, cara demais Oi? Cara demais Pô, vai cair na palavra Oi? Seu aniversário hoje, pai? Vamos dar um rolê Que eu vou te dar um presente hoje O que você quer ganhar? Não muito caro, né, pai? Nós é pobre louco Fala, pai O que você quer? Uma camisa? Sei lá, pai O que você sonha aí? Sei lá Uma mulher? O que você quer? Fala aí, pai O que você quer? Sem medo Não sei O que você quer? Uma camisa? Quer a camisa? Demorou, demorou Vão lá escolhendo, rapaziada Nós te tromba no shopping Qual marca você quer? Fala aí Corinthians Corinthians, pai Vamos achar a camisa do Corinthians Vamos achar a camisa pra ele, né, pai? Você é corintiano também? Não, eu não sou corintiano, mas Vamos achar a camisa pro moleque Sonhador, né, pai? Vamos aí, pai Vamos achar Vamos achar a camisa pra ele aí Vamos menor ali, pai Mas é o seguinte, pai Você conhece a Growth? Conheço, claro Quem que não conhece a Growth hoje, né? Eu e a Júlia atendem no consultório Muitos dos pacientes tomam Growth E a gente, como nutricionista, a gente estuda as marcas Principalmente a gente vê laudo, né? Mas você nunca utilizou esse pré-treino? Nunca usei, cara Nunca usei nenhum produto Qual a chance de você... Vai treinar hoje? Fazer um treinozinho E dar seu feedback Não precisa nem postar, pai Você só me manda no Axel, lá E... Cadê a coqueteleira? O que que tá escrito aí? Qual a chance de bater? Qual a chance de bater? Você fala pra nós e eu faço meus pauzinhos lá Vamos ver se vai bater mesmo Rapaziada Você tá sem patrocínio? Eu sem patrocínio O que que hoje interfere um atleta sem patrocínio, pai? Cara, hoje interfere tudo Tô indo competir Tô indo do dinheiro do meu bolso Tô indo pra Ohio aí Vou bancar tudo aí A Júlia aí, ó Você tá sem patrocínio também? E aí, menor Bateu o pré-treino, hein, pai? É aqui, ó Então vamos lá, pai Vou deixar com você aí o pré-treinozão em Zinsanit Se bater, você conta pra nós Sem postar, pai Tô machucar, boto Tristão, hein? Tô cansado, vamos ver Então, mas eu vou te falar a real Manda real E, galera Vou até sair aqui pro Giga Não vi que eu vou falar Rapaziada Vamos no Instagram Do Giga Do Alienígena, né? Vamos trocar esse apelido dele Agora é Alienígena, mano Será que vai bugar? E vamos no Instagram da Growth, mano Giga na Growth Giga na Growth Vamos fazer essa movimentação aí na internet Tô duro, Growth Giga Qual a chance do Alienígena na Growth, pai? Olha lá, a moleca é humildade Olha o Gerson tá com nós também Olha os moleques sonhadores aí, mano Aniversário dos moleques Tá sem dinheiro pra comprar um Comprar uma camisa Vamos lá ver com os moleques lá E aí, pai? Tá zero, zero de dinheiro, pai? Não, pai A gente só tá com o dinheiro da passagem A gente vê com o dinheiro e tal A gente gastou pra caramba A gente gastou quanto? A gente gastou mais ou menos uns R$290,00 Pra todo mundo, né? É pra todo mundo E o moleque, pai? Merece a camisa, né? Por quê? Pô, cara Muito muito, senhor Muito pro mesmo Quebrado, de quebrado Todo mundo é de quebrada aí Então vamos lá ver Ele é muito suave Tipo, não tem... Ele não tem chacombe Tipo, é uma pessoa de boa, né? Vamos lá escolher a camisa dele, então Você conhece o Sonic? Sonic? Conheço, pai Parceiro lá da sua quebrada também É isso aí, ó O Jogiga bugando tudo O alienígena Como aí, pai? Bugando tudo no metrô E é isso, pai? Vai fazer um treinozão lá? Já um treino de saúde Monstrão Olha o menino aí Que vai ganhar a camisa Olha os menores aí Bugando o shopping Tá bugando, pai? Com o alienígena aí? Tá bem, pai? Sim Rapaziada aí Só de boa Tá bem, pai? Tão vindo da onde, vindo? Da escola Da escola? E anda de metrô Pra ir pra escola? Hã? Você tem golzinho, pai? Sem... Mas você tem nem 18, velho Ah, mas é essa Olha lá, gente Olha lá, pai Cheipado, mano, brother O Jogiga bugando Falou, rapaziada Tamo junto, tamo junto Valeu O Jogiga causando, pai E aí, menor? Tá bem? Será que é o Herónia? Verônia? Estão bem aí? Estão voltando da escola? É isso aí, pô Tamo junto aí Conhece ele? Não Ah, claro Ele é de outro planeta Alienígena Não parece? Boa Boa É nóis? Essa pedida vai pegar, hein, pai Ferrou A molecada Vai bugar tudo, mano As meninas tão falando ainda Só fofoca Quanto tempo que eu não vejo ela Ué, você me ferrou no treino de perna Chama ela aí agora Vou chamar o tiozão pra fazer isso aí agora O que foi, menor? O tio mata nóis O tio armou um gordo O tio armou um portão Tomou logo É leitinho Tomou o quê? Leitinho Cadê, menor? Tem uma moeda aí? Tô dentro da luz Deixa eu ver, não Não quero outro susto Eu só quero ver Tem moeda aí, deixa eu ver Deixa eu ver Cinco quantos anos, viando? Quatorze Pra que isso pra sua vida? Fumar? Não é eu não, é ele Pra que você fuma, pai? Caraca, menor É, vou dar, vou dar um Vou pegar, vou Foda, né, pai? Você viu os menores fumando? E aí? Oi? Você é lutador de MMA? Alienígena e eu sou lutador Ah Você é lutador de MMA? UFC É nóis, menor? Pra salvar essa criançada aí, pai Tem alguma solução? Foda Acho que é o que a gente faz aqui, pô Os vídeos Exatamente, tem que ser igual ao esporte, né, cara? Eu acho que é só esporte pra tirar essa molecada da rua Tem jeito, cara É, foda, é Você viu aí, pai, o menor fumando? Sim Foda, né? Uma criança, pô Uma criança, né, pai? Nosso trabalho a gente tenta fazer Triste realidade Triste realidade Então é isso, pai Vai experimentar o pré-treino também? Ele pode? Ela pode? Pode Pode, então vamos ver Ai, tomou Vamos ver o que vai dar isso aí E aí, rapaziada Vamos lá comprar a camisa? Vamos Vamos lá? Tá feliz, pai? Pode Tá, nada, pai E aí o que de aniversário? Por enquanto, nada Como nada, pai Seu pai e sua mãe Quanto? Cinquenta Cinquentão? Ficou feliz com cinquentão? Porra, pai Cinquentão, viado É um galo Tamo junto Vamos lá, vamos lá ver sua camisa aí Vai chegar em casa e falar Mãe Ganhei a camisa Ela vai acreditar? Não Mas ela vai ver o vídeo, pô Tamo junto Vai ver o vídeo aí Fica bugando, pai Ele joga a bola? Joga a bola, pai Faz gol? Artilheiro? Melhor da sala Melhor da sala Você é o melhor da sala Sério, né? Eu sou o melhor da sala Vocês estudam de onde? Eu e o Eugênio Eu e o Eugênio? Tem as novas lá? Manda o salão para as novas Tamo junto Não pra mim, né? É menor de idade, pai Tamo junto O que eu arrumo aí? Olha o que você arruma aí Caraca, pai Tá fumando, né, menor? Você tá... Como é o seu nome? Toguro Nossa Você que deu o iPhone pro Luano, foi? Você conhece ele? Aham Ele é nosso Nossa, tio, me dá o iPhone Pera, me dá o iPhone, pai Por favor, tio É, tio Você conhece ele de onde? Lá do NEC Vou te dar esse aqui agora Olha o cara mais rico aí agora Ih, eu vou usar o que? Pra trabalhar? Ah, sou rico Olha lá quem tem o dinheiro ali, ó Deus já abençoa, rapaz Deus já abençoa, nós, já É, nós, menor Só o iPhone pro moleque O outro menino no Chaparicão do Vaquemão, amigo, tá bem Sério, meu? O iPhone X, aham É, nós, pai Ah, agora esse time Isso já abençoa, ó